Se queres, se queres melhorar, não te esqueças do esforço próprio que te despertará para a luz. Trabalha servindo, serve compreendendo, compreende com discernimento, discerne amparando, ampara com alegria, alegra com caridade, ama na universalidade, onde a fraternidade domina e alcança todas as nuances da luz como luz de Deus. Sheila e José Grosso, por João Nismair, Páginas Espaças A CIDADE NO BRASIL